Fala, fala pessoal, aqui é o KX Games, estou com mais um vídeo gente, então bora lá com mais um vídeo de comparação de jogo de futebol rapaziada, está trazendo aqui para vocês a comparação entre o FIFA 14 e o E-Sport FC 24 rapaziada, então galera, se você é novo no canal, esqueça de deixar seu like, ativar o sininho para não perder as notificações, então bora lá com comparação do jogo de futebol galera, vamos falar sobre o FC 24 primeiro pessoal, E-Sport FC 24 que foi lançado em 2023 galera, vamos falar pessoal, sobre a comparação entre o FIFA 14 e o FC 24, então galera, o FC 24 ele melhorou muito aqui né, dos tempos anteriores, está melhor que o FIFA 23, está muito melhor galera, eu acho que o pior dele, do FC 24 é a defesa, a defesa dele está muito ruim né, o chute também está muito ruim também, o chute rapaziada, o chute deles também está muito ruim, e também né, que precisa melhorar também a defesa dos jogadores, os jogadores, como falei para vocês né, quando, você vai chutar a bola pessoal, a bola, o jogador chuta muito duro a bola, você chuta muito duro, o cara acaba errando muito gol também, os caras perdem muito gol também, no FC 24, até que mudou muito né, comparado ao FIFA 20, FIFA 21, FIFA 22, e também né, o FIFA 23, mudou muito daqui para lá, os jogos do futebol, o FC 24 melhorou muito bem pessoal, está melhor do que, na minha opinião, está melhor do que os outros anteriores, está melhor até com 18, está melhor até com o FIFA 18 também, o último FIFA bom que foi lançado pessoal, foi o FIFA 25, foi o último bom FIFA FIFA que lançou depois do 14 né, eu lembro que o FIFA 12, 13, 14 e 15, foi os melhores, depois chegou no 16, começou a piorar, aí, o 24, o eSport salvou pessoal, o eSport 24, minha pneu está mais melhor né, até agora, eu joguei bastante pessoal, eu joguei bastante pessoal, eu joguei ele, ele está no Game Pass, está no eSport, né, Game Pass, eu joguei ele pessoal, ele está muito bom pessoal, eu joguei bastante, né, o FC 24, mas é, o problema dele é ruim, é na hora de chutar pessoal, está muito ruim o chute dele né, o jogador, ele não chuta muito bem, chuta muito duro, e também, e o jogo foi lançado para Xbox One também né, está lançando ainda o FIFA 24, o UFC 24, quer dizer, por Xbox antiga geração né, o único jogo da antiga geração que está sendo lançado pessoal, que está lançando, lançado para Xbox One e PS4, é o único também, aí demora, aí demora para interromper os jogos de futebol pessoal, para antiga geração, e sempre demora para interromper, sempre demora, e por enquanto está lançando o FC ainda, o jogo da antiga geração né, é a minha opinião pessoal, o jogo parece muito bem com o FIFA 14, se for comparar, o jogo está bem jogável né, não está muito ruim de jogar, está bem jogável, o ruim é que os jogadores perdem muito gol, e a dureza de chutar a bola, e também as faltas desnecessárias também, e também, o jogo está bem jogável, está parecendo com a jogabilidade do FIFA 14, o UFC 24, o FIFA 14 foi o melhor que eu joguei né, foi o primeiro FIFA que eu joguei pessoal, o primeiro na geração do Xbox né, foi o primeiro que eu joguei, o primeiro não né, agora vamos falar do, o FIFA 14 pessoal, o FIFA 14 que muita gente jogou né, o FIFA 14 está bem jogável galera, o FIFA 14 aqui é muito fácil de fazer gol galera, vou falar para vocês aqui, ele é muito fácil né, comparado ao UFC 24, o FIFA 14 é bem fácil de fazer gol, eu lembro quando eu jogava no 360, eu fazia gol bem fácil com o Real Madrid rapaziada, eu joguei a versão do FIFA 14 um 360 galera, mas o jogo foi lançado para o Playstation 4 e é com o Box One também, ó, vocês viram a comparação né, a jogabilidade do UFC 24, aqui a jogabilidade está bem melhor pessoal, vocês viram que foi fácil de fazer gol pessoal, se fosse no UFC 24 o cara ia chutar a bola torto né, o cara chuta muito dura a bola, aqui o cara chuta a bola leve, no FIFA 24 o cara chuta a bola bem leve pessoal, suavidade é muito boa, suavidade é muito boa, suavidade da bola, do gol, lá não, lá o cara chuta duro, toda bola que você for chutar lá bate na barreira, aqui não pessoal, aqui no FIFA 14 a bola não bate muito na barreira né, eu acho que a barreira bate desnecessário mano, bate bola na barreira desnecessário no UFC 24, eu acho, aqui a jogabilidade está muito boa, muito boa, só, aqui é com o Real Madrid, jogabilidade com o Real Madrid, consumantes United, ó, dá para você ficar mais tempo com a bola, no UFC 24 você não consegue ficar muito tempo com a bola, pessoal, a diferença também é isso também, vocês não conseguem ficar muito tempo com a bola né, vocês perdem a bola é muito fácil, aqui não pessoal, aqui vocês conseguem ter o domínio da bola com facilidade também, vocês demoram para perder a bola, vocês conseguem fazer mais assistência também, vocês conseguem fazer mais assistência no FIFA 14, no UFC 24 não, não, é difícil de fazer assistência, dá muito chute é gol, aqui você consegue dar chute é gol fácil, pessoal no FIFA 14, no UFC 24 também não, vocês tem que, vocês tem que calcular o ângulo para chutar a bola, no UFC 24, Eita aí ó, aqui é muito fácil de dar assistência, vocês conseguem chutar a bola muito bem de longe, pessoal, vocês conseguem chutar muito bem, lá não, é muito legal, o FIFA 12, pessoal, foi o melhor que eu joguei, pessoal, vou falar a verdade para vocês, eu lembro que eu joguei a versão de Xbox 360, né, o FIFA 13, o FIFA 12, e o FIFA 14 foi um dos melhores FIFA que foram lançados na geração, né, passada, eu joguei o FIFA 12 no PS2, pessoal, só que não, não foi a mesma coisa, né, FIFA 12, FIFA 13 eu joguei na versão do PS2, aí o 14 que eu joguei, 14 e 15 que eu joguei na versão de 360, até que esse time aqui tá jogando muito bem, ó, o time tá jogando muito bem, pessoal, o Marcelo Nath nessa época jogava muito bem, eu lembro que o time do Real Madrid tinha o Benzema, tinha, tem o Beio, tinha, tinha, tinha um monte de jogadores, pessoal, bom, naquela época, o time do Real Madrid, tinha Cristiano Ronaldo, né, que agora o Cristiano Ronaldo não tava no Real Madrid, ele tá lá no time da Arba, Saudita, tinha muitos jogadores bons, pessoal, eu lembro, por mim eu voltaria a jogar o FIFA 14, pessoal, só que não tem mais na loja, né, pra, pra vender mais, acabou o jogo, ganhamos de 1 a 0, né, metade do, acho que é o primeiro tempo, o FIFA 14 tá muito melhor ainda que o FC 24, mas até que o FC 24 deu uma melhorada também, né, melhorou bastante, né, comparado aos outros, aos outros FIFA, o 25 tá muito melhor ainda, pessoal, o FC 25, só que eu não vou falar do FC 25, o tema no canal não é esse, o tema no canal é o FC 24, aí, vai, saiu o gol, ah, mano, o goleiro pegou, velho, saudade desse logo da EA, pessoal, na tela, era tão legal quando aparecia esse logo, muito legal, mas era tão fácil fazer o gol de cabeça também, eu lembro que eu fazia gol de cabeça por camada direto, fazia gol de vôlei também, gol de bicicleta, agora não, agora você não consegue mais fazer esse tipo de gol, mas difícil fazer gol de bicicleta no FC 24, vou fazer gol de falta também, então galera, esse foi o vídeo, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.